Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Vejam bem essa história, hein? Em 1954, o Conselho de Controle de Bebidas Alcoólicas do Estado da Califórnia, junto com a polícia e o Conselho de Controle Disciplinar das Forças Armadas, declarou guerra aos bares gays em São Francisco. O prefeito George Christopher, eleito com uma plataforma de lei e ordem em 1955, encorajou a campanha. Bares gays foram submetidos a constantes assédios, invasões e vigilância. A campanha ainda estava ativa no início de 14 de setembro de 1961, quando 242 clientes, quase todos homens, foram detidos no Thai Bush Inn. Às 3h15 da madrugada, três policiais disfarçados deram um sinal pré-combinado, a junk box ficou em silêncio, um alto-falante do lado de fora tocou e policiais uniformizados entraram e começaram a agrupar clientes na calçada e prendê-los. Foi a maior batida gay em um bar na história de São Francisco. No final, 103 clientes foram enviados para a cadeia da cidade e presos sobre acusação de comportamento lascivo. Entre os presos estavam atores, dançarinos, um psicólogo de um hospital estadual, um gerente de banco e um militar da Força Aérea. Um artigo foi publicado no São Francisco Examiner que deu os nomes, endereços, ocupações de empregadores e presos. A manchete do The Chronicle, no dia seguinte, dizia Big Sex Raid. Policiais prendem 103. A manchete secundária dizia 539 e fugiram. A polícia, mais tarde, insistiu que apenas cinco ou mais haviam escapado. No final, as acusações contra todos, exceto dois presos, foram retiradas. Bem, como vocês podem ver, Stonewall não foi o único, nem o primeiro e nem o último também. Houve invasões em vários bares onde clientes eram presos e muitas vezes chantageados. Stonewall foi um evento onde gays disseram, basta, não vamos mais ficar calados enquanto vocês nos batem, prendem, humilham e chantageiam. Né? Por isso que eu sempre digo, gente, vamos conhecer a nossa história. Pesquisem, busquem a verdade, não fiquem presos a fanficas de rede social, né? Eu vou trazer outros casos aqui. Tem o caso lá do Black Cat Café. Existem vários outros casos iguais a Stone, ou iguais a esse aí, do Thai. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã. E até amanhã.